E largamos, atrasado, mas largamos. Sejam bem-vindos, senhores, mais um vídeo no canal do Turco. E esse aqui é um mod muito bem feito dos Stock Cars 2017 para o Assetto Corsa, finalmente podendo brincar com esses carros em realidade virtual. É um mod só para uso pessoal, então não colocarei links aqui porque... Ele não é para ser baixado por outras pessoas, é só para eu poder brincar aqui, então, enfim. Mas dá para a gente sentir um gostinho de como vai ser no futuro quando a Razer Studios lançar no seu próximo simulador a possibilidade de brincar com o Oculus Rift também. Faz falta, viu? Gosto bastante do IMS, mas voltar para três telas depois que usa o Rift... Não tem tanta graça assim. É até um software que faz alguma conversão, mas é uma conversão tão meia-bouca e fica tão zoado... Que não vale a pena. E eu paguei cem reais aquela porra daquele software que me prometeram milagres... E eu só me ferrei. Vamos lá. Graficamente o monte está muito bem feito. Palminha. Muito bom. Quem que é? Betinho? Eu não sei quem que é Betinho. Não consigo ver. A sensação é que você senta muito atrás no Stock Car, cara. Você não tem noção do que está ali na frente. Está um cagaço na hora de frear porque parece que eu vou bater na traseira do carro da frente. Pelo patrocínio aí deve ser o Thiago Camilo. 2017 ele correu com esse carro. O companheiro dele é o Galit Osman, né? Eu não lembro agora direito. É o Galit. Galit Osman. Pilota muito também, viu? É muito bom também. Aliás, a Stock Car tá foda pra caramba, né? A primeira corrida da temporada 2018 foi animal. A corrida de duplas lá em São Paulo. Nível altíssimo com seis ex-pilotos da Fórmula 1. Ex-Fórmula 1. Errei ali totalmente. A física do mod não é tão interessante quanto a física que a Razer fez no seu simulador. Óbvio, né? Porque não tem nem comparação. Mas a qualidade gráfica tá muito bonita. E não tá ruim de pilotar, não. É que ele não tem a mesma Finesse, né? Normal por ser um mod. Pá. Agora eu fiquei pra trás, hein? Tô com um novo jeito de gravar a minha voz aqui. Tem um microfone bem aqui onde eu tô apontando, ó. Que capta... é uma lapela. Um microfone de lapela que capta a minha voz direto. Ui. Ui. Achei que eu ia... Nossa. Ainda passei um pouco, mas achei que ia ser pior. Uhuhu, meu querido. Então eu acho que minha voz vai tá melhor captada. Nossa Senhora! Caramba! De novo. Acho que minha voz vai tá melhor aqui, porque eu não preciso ficar... Torcendo pra tá mirando... Minha boca no microfone que eu não vejo, já que agora ela tá o tempo todo mirada pra minha boca. Tomara que dê certo. Esse microfone de lapela vem... Nesse gravadorzinho aqui. Não sei se eu mirei ele direito. Gravadorzinho da Sony que eu cheguei... Ai! Opa, 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 opa... Desculpa aí. Desculpa aí, viu? Passei alguns ali por fora, mas... Obviamente correndo sem ajuda pra sentir toda a dificuldade aqui desse... Desse bruto. Quase 500 cavalos de potência. Ai, ai! Nossa! Lucas Floreste no meu lado, olha que legal! Muito bom! Patrocínio da Teixaco. Quem que é ali atrás? Minha avó dando brito, né? Não lembro, mas... Ai, que que é isso? Que medo! Vamos reto aqui! Vamos reto aqui! Ó! Tá bom! Eu não vi que tinha um carro do meu lado, cara! Nossa! Ele é tudo sujo! A posição que a gente senta é muito na traseira. A visibilidade é muito ruim. Principalmente a lateral. Eu acho que era o... O Pisone aqui que bateu em mim. Não sei quem bateu em mim. Não vi nem que tinha gente do lado. Caramba! Assustei ali, cara! O som também eu acho que não é o mesmo não, viu? Não é parecido também não. Não sei. Tô achando meio ruim o som. Aliás, a parte sonora é a... A coisa mais fraca do Assetto Corsa, né? Acho que realmente ele é bem limitado na parte sonora. Porra! Ui! Ah! Porra, mas agora não foi eu, hein? Caramba! Tava por dentro da curva, cara! Uma coisa é... Eu fazer a tangente e ir pra cima do maluco. Outra coisa é ele fazer a tangente e me ignorar completamente. Outro ponto fraco do Assetto é essa inteligência artificial que não... Que insiste em ser bizarro, às vezes. Quinta volta, são só sete voltinhas aqui, tá só pra gente sentir. Como que ficou a conversão... Ou a adaptação, ou a criação... Desse mod. Pro simulador da Kunos, simulazione... Simulazione, simulazione... Sei lá como fala. Nota que eu daria... Nota 8. Parte gráfica... É obviamente espetacular. Mas peca um pouquinho na física... E um pocão na parte sonora. Pelo menos a parte sonora é impressão minha só. Eu não consigo ter certeza... Precisava ouvir os dois... O conteúdo da Razer e esse mod aqui. Pra dizer, mas a física com certeza é um pouquinho mais limitada. Essa aproximação aqui é sempre difícil, cara. Distracionei um pouquinho ali, mas foi muito bom. Vamos abrir a sexta volta já. Faltando duas pro final. Quem que é aqui? O Bisonia? Não. Julio Campos. Agora ele me deu espaço. É isso. É isso aí. Tem que ser bem delicado. Tem que ser bem delicado. Vamos lá. Ai, caceta. Ui. Muito bom. Cara, quando você pega um ritmo legal aqui, fica uma delícia pilotar. Nossa, o líder tá na volta final já e eu tô aqui em cima ainda. Caramba. Tá bom, né? Quer ser ignorante desse jeito? Eu pretendo lançar bastante vídeo do Assetto Corsa na sequência. Se eu for fazer muitas corridas com o iRace, talvez eu intercale. Eu achei um monte de mod legal pro Assetto Corsa. Quero testar eles e compartilhar com vocês aqui. Lá, passei o Betinho. Eu não sei. Beto Valério? Será que é isso? Uh, coisa linda. Agora o Thiago Camilo de novo. Nossa, que traseirada bonita. Não, Galide. Nossa, eu tinha passado o Galide lá no comecinho da corrida. Ui. Galide Osman. Pelota muito. Tá bom. Última voltinha aqui, mas, cara, muito legal. Vou gravar outros vídeos com esse carro. Gostei bastante. Vamos para a Shkene. Olha que fumaceira. Ai. Vou falar da fumaça dos outros. Desculpa aí. Aparei uma graminha ali. O pneu freia muito fácil, cara. Tem que dar uma regulagem muito boa aqui pra essa porra não frear. Não travar. O pneu freia não, né? O pneu trava muito fácil. Ai. Ai, caceta. Que chicotada. É isso aí, senhores. Stock Car 2017 pro assento Corsa. Brincar com esses brutos aqui. É muito legal ver como que é a posição do volante. A posição de assento do motorista, do piloto, é bem lá pra trás, mesmo que nem o pessoal fala. Sérgio Gimenez venceu com o Gustavo Lima. Não era o meu carro, era o Guga Lima. Que estranho. Achei que eu tava com esse carro. Enfim. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, pessoal. Tchau, tchau.